Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar sobre BBB. Pocah chora e desabafa com Arthur. Eu não sou um monstro. Durante a especial em homenagem ao aniversário de 80 anos de Roberto Cargos, Pocah se emocionou e desabafa. Eu não sou um monstro. Arthur a consola. Pocah, que gente, as coisas é normal. Pocah chora e segue repetindo. Não sou um monstro. Você não é. Aqui a gente sente as coisas. Você não é. Ninguém aqui é um monstro. Se fosse, já tinha ido embora. Faz tempo. Garante Arthur brincando com Pocah. Foi monstro apenas quando teve que cumprir os castigos dados pelos anjos. No jogo da discórdia que roubou na noite desta segunda-feira, Juliette declarou que estava se sentindo traída. Eva e Pocah mantém um atrito desde a votação deste domingo, quando Pocah votou na Juliette. Elas discutiram na madrugada e também ao longo da segunda. E aí, pessoal? O que vocês acham? Esse atrito aí da Pocah com a Juliette. E Arthur? Está sendo um bom amigo para Pocah? Escutando o desabafo dela? Consolando o Eva? Deixe aí nos comentários. E eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.